Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, no vídeo de hoje eu vou esclarecer pra vocês porque eu sumi das redes sociais, mas antes de iniciar esse vídeo eu peço a vocês de se inscrever no canal ativar as notificações pra não perder os próximos vídeos, ah e também deixa o like gente, primeiramente eu quero falar pra vocês um negócio aqui que vocês devem estar se perguntando ah, o que é isso na boca dela, gente, isso aqui eu amanheci o dia assim, com três manchinhos assim e já tá sarando, graças a Deus, vamos lá, gente, o Facebook eu deixei de usar faz algum tempo pra quem era meu amigo no Facebook sabe disso, não posto mais nada no Facebook, não acompanho mais vídeos no Facebook, não acompanho mais nada do Facebook e depois a segunda rede social que eu passei a usar foi o Instagram e assim, é uma rede social que tomava muito meu tempo, eu passava muito tempo lá e perdia muito tempo, sabe, e eu vi que isso tava atrapalhando de certa forma a minha vida e eu não conseguia ficar sem essa rede social até há quatro dias atrás eu disse, não, hoje eu vou desinstalar o Instagram, desinstalar o Instagram do meu celular e tô sem redes sociais, a única rede social que eu tô usando, que eu não considero a rede social é o WhatsApp, que é o meu de comunicação, não é o que eu estou usando e aqui, o canal aqui do YouTuber, que nem, e geralmente nem uso bastante isso aí mas por que eu decidi tomar essa decisão de abandonar as redes sociais? gente, é, primeiramente, eu acho que o tempo da gente é algo muito importante você tem que ver com o que você passa a maior parte do seu tempo em que você investe o seu tempo, sabe, isso diz muito sobre você também e você for ver, metade da nossa vida, a gente, metade da nossa vida a gente passa do mundo aí você pega outra metade e pega, fica, é, fazendo, é, assistindo porcarias e coisas que não venham te enriquecer como, pra mim, eu considero, tem muitas coisas boas no Instagram mas eu considero certas coisas que são lixos que muitas vezes afetam a estima das pessoas de coisas muito irrelevantes e manipuladoras então, por isso que eu decidi desinstalar as redes sociais e também por outro motivo eu tenho focado muito a questão de estudar pra algumas preparações de seleções aí futuras 2020 tá aí praticamente tá batendo na porta, né e a gente tem que rever nossas metas e procurar uma disciplina, certa disciplina pra conseguir atingir essas metas então, eu tenho traçado essas metas e essas metas tem, tem, começa de, é, tomado todo o meu tempo essas coisas que eu tô fazendo aí 2020, eu espero que seja um ano de mudanças de grandes conquistas por isso também que eu tô, é, como é que se diz, eu tô privilegiando meu tempo não tô gastando com certos tipos de besteiras e assim, é claro que eu tenho horas vagas, né porque a vida não é só estudar nas horas vagas eu tento assistir um filme um bom filme, uma série, alguma coisa do tipo ou praticar atividade física mas, gente, é isso, sabe eu acho que as redes sociais deixam você muito sedentária muitas vezes atingir sua autoestima até porque ali tem muitas, é, aquelas photoshops que parecem ser tão reais, mas não são não tem manipulação de imagem e questões, é, é muitas questões desenvolvidas é tipo, é melhor você se importar mais com a sua vida que tá se importando com a vida das outras pessoas você ficar vendo que as pessoas postam e se comparando aquilo, sabe isso é muito, faz muito mal pra você então, por isso que eu considero as redes sociais têm a sua questão de comunicação e de espaço de expressão também muito importante é, de, um tipo meu de propagar seu ponto de vista sobre determinados assuntos mas tem esses, esse, esse, inter é, essas adversidades, esses impasses então, gente, espero que vocês tenham gostado o vídeo é esse eu tenho esclarecido por que eu tenho sumido dessas redes sociais e, gente, é, um beijão pra vocês até o próximo vídeo